Eu prometi e agora vou cumprir. Hoje com vocês, Ifá! Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Esse é o nosso Umbanda em Boa, levando humildemente informação de Umbanda pra todo mundo que quer aprender, né gente? Aproveitar esse começo de vídeo aqui pra lembrar pra vocês que o nosso objetivo não é tratar de nenhum assunto de forma profunda. Mesmo porque, gente, em 15 minutos não dá pra você se aprofundar em assunto nenhum. E como o nosso objetivo é só fazer vídeos curtos, que sejam gostosos de assistir e fáceis de serem absorvidos e assimilados, então a gente fala, gera muita informação em 15 minutos, mas não dá pra você se aprofundar em determinados assuntos. Aí a gente recebe o comentário, poxa, você não falou de tal coisa, poxa, você falou desse assunto, você não falou disso também. Poxa, você esqueceu disso. Até esqueceu disso, galera, até admito meia culpa, que realmente tem hora que eu esqueço mesmo. Tento fazer erratas nos nossos vídeos de encerramento, mas é importante deixar bem claro, gente. Umbanda em Boa não é tratado sobre a Umbanda, é informação de Umbanda, principalmente pra quem tá iniciando. Certo, galera? Hoje o que eu separei pra gente bater um papo aqui é sobre Ifá. Quem é Ifá? Se vocês pegarem lá no vídeo de batismo, vocês vão lembrar que eu falava assim, que tudo que o sacerdote ia abençoar, todos os tributos que ele ia colocar no filho que tá se batizando, ele sempre cruzava falando por Olorum, por Oxalá e por Ifá. Naquela ocasião daquele vídeo, eu expliquei que isso era a trindade umbandista. Da mesma forma que a igreja católica tem o pai, o filho e o Espírito Santo, você tem na Umbanda o Olorum, Oxalá e Ifá. Olorum, quem seria Olorum? Deus, tá? Também conhecido por Zambi, que também é Deus. O que que muda, Marcio? Por que que em alguns lugares é Olorum? Por que em alguns outros fala Zambi? Gente, se você pegar mais pra parte baixa da África, ali mais ou menos, sudoeste, você vai ver que o povo de Angola, principalmente, falava muito Zambi. Se você pegar mais lá de cima, do noroeste da África, você já vê que a terminologia já passa pra Olorum. Mas, na realidade, o conceito é o mesmo. Deus, o criador de tudo, então não tem mudança. Então, Olorum, Deus. Filho, fácil de entender, né, gente? Filho é Oxalá, que sincretiza com o Mestre Jesus Cristo, que pra muitos, considerado o Filho de Deus, eu não vou entrar nesses assuntos teológicos aqui, pelo menos não hoje. E a gente sobra Ifá como Espírito Santo. E é difícil você falar sobre Espírito Santo, porque não tem muita essa definição. Então, eu queria deixar pra Umbanda o que seria Ifá. Pra que nós possamos entender Ifá, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre um carinha chamado Orum-Milar. E quem era Orum-Milar? Orum-Milar, galera, seria a testemunha da criação de Deus. Então, ele é o cara que, desde que o mundo foi criado, esse cara tá assistindo tudo, vendo tudo. E ele tem, inclusive, informação sobre o que vai acontecer. Então, ele também é conhecido como Orixá da profecia, Orixá da adivinhação, Orixá do conhecimento e da sabedoria. Pois ele sabe tudo. Ele é o cara que sabe Orum-Milar. E aí, tem uma sacadinha que é o seguinte. Quem é Ifá, então, Marcio? Tá falando de Orum-Milar, mas não tô entendendo. Então, Ifá quem era? Era o portavoz dos Orixás e ele falava através do jogo de busos. Que eu já vou falar daqui a pouco, dar uma palhinha sobre o jogo de busos pra vocês também hoje. Mas, então, Ifá, ele é o quê? Ele é a manifestação da verdade, do conhecimento e da sabedoria dos Orixás. Então, é isso que a gente tem que entender. Marcio, Ifá é Orixá? Olha, galera, eu já vi muita gente falar que Ifá é Orixá, mas eu não tenho nenhum indicativo, através dos meus estudos e tudo que eu fui atrás, de que Ifá fosse um Orixá. Todos citam ele como o grande mensageiro, como aquele que leva a informação, como o porta-voz dos Orixás. Ele levava informações principalmente de Orum-Milar. Então, pra gente entender um pouco isso, se a gente pensar que os Orixás reunidos dentro da Umbanda, a gente tem a força de Oxalá. A força de Oxalá é a força maior, que também é a manifestação do Espírito de Deus. Então, como é que você adapta isso aí? Você tem Ifá como, então, o porta-voz de Deus, se a gente for por adaptação, né? Da mesma forma que ele era o porta-voz de todos os Orixás. Todos os Orixás é a somatória da verdade, do conhecimento e da sabedoria, de todas as forças que nós temos dentro do nosso planeta. Então, você tem Ifá como a grande manifestação da verdade, do conhecimento e da sabedoria. Então, se alguém perguntar pra você o que é Ifá? Ifá é a manifestação ou a incorporação do conhecimento da verdade e da sabedoria. Isso que é Ifá. Se você pegar por associação das outras igrejas cristãs, que falam que Espírito Santo seria o Espírito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, você tem Ifá como a manifestação do Espírito de Deus, no nosso caso, de Orum. Entendeu, galera? Então, é a manifestação da verdade, do conhecimento e da sabedoria. Mas, os povos africanos que cultuavam Ifá, eles utilizavam ele como? Através do jogo de Búzios. Então, existia um sacerdote que fazia a leitura de Búzios. Era um sacerdote que tinha uma consagração a Ifá. Um ser para o qual Ifá falava, vamos dizer assim. E dentro da Umbanda, nós temos, inclusive, hierarquias até mesmo dentro do sacerdócio. Então, se você pegar aquelas terminologias Baba Lorixá e Ia Lorixá, significa o que? Eles são os pais e mães de santos, ou se você preferir, os zeladores dos tributos dos orixás. E o que eles fazem? Qual a diferença dos outros? Baba Lorixá e Ia Lorixá prestaram obrigações a todos os orixás maiores. E dentro da Umbanda, a gente só presta obrigação aos orixás maiores, que são os dez da direita. Então, nós temos lá, Oxalá, Oxó, Siogum, Obaluaê, Xangô, Cosme e Damião, Iansã, Nanã, Oxu e Ia Manjá da dez. E você tem mais Exu com onze. Então, seria o sacerdote que prestou obrigações para esses onze orixás. Esse é o Baba Lorixá ou Ia Lorixá. Mas ele não tem ainda aquilo que a gente chama de mão de Ifá. Ou seja, ele não foi consagrado a Ifá. A consagração a Ifá implica na obrigação de você compreender o mecanismo do jogo de Búzios, como ele funciona e prestar devida obrigação a Ifá. É uma obrigação muito bonita, assim. Acho que de todas, até mais completa, se você for parar para pensar. Inclusive, ela é dividida. Você consagra a peneira para depois consagrar a Ifá. É um negócio muito bacana, gente. Eu sou consagrado a Ifá. Para quem não sabe, eu tenho um problema de vista que me impede que eu faça a leitura de Búzios. Aliás, era uma coisa que eu adoraria fazer. Porque o jogo de Búzios, depois que você fez todas as consagrações, não existe esse negócio de eu nasci sabendo ou eu sou filho de Oxum. O jogo de Búzios, ele é plenamente passivo de ser aprendido. O aprendizado é longo, é difícil, é complicado, mas ele é 100% de ser aprendido. Antigamente, em algumas partes de Candomblé falava que o pai de santo, o babá que quisesse jogar Búzios, ele tinha que ser filho de Oxum. Porque existe uma lenda que Oxum carrega a capacidade de se comunicar com Ifá, por assim dizer. Mas é isso galera, e esses caras que são consagrados a Ifá, eles têm uma nomenclatura, uma terminologia diferente, que esses são chamados os babalaôs, ou seja, pai do segredo. Ou até mãe do segredo, porque tanto para homem quanto para mulher, a terminologia é a mesma. Babalaô, aquele que recebe a informação de Ifá, que é a manifestação do espírito, da verdade, do conhecimento e da sabedoria. Ou seja, Espírito de Deus. Certo galera, esse é o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que tenha deixado bem claro o que é Ifá, passei bastante exemplo e informação. Ficou bem legal, acho que é uma coisa que é importante, porque é uma informação, mesmo que você procure na internet, você vai perceber que é uma coisa difícil e complicada de você sintetizar, como a gente fez, numa coisa curta, numa coisa pequena, numa coisa compacta, para que vocês possam entender. E galera, não falo mais nada, vocês vão perceber que depois que eu parar de falar, vai entrar o card final aqui, o card já vai ter caminho para o Facebook, o nosso e-mail. Galera, dá aquela curtida federal para nós aqui. Clica ali no joinha, vai lá e clica no joinha. Dá aquela força para o projeto, é o que a gente precisa, é a forma também, digamos assim, que é a remuneração pelo nosso trabalho, já que financeiramente isso aqui seria até quase inviável. E que você também participe, mandando seu comentário, não importa de que forma, seja pelo Facebook, seja através do YouTube mesmo, portanto que você esteja participando através de e-mail. E galera, tem paciência com o Márcio, que o Márcio está demorando, mas está respondendo. Estou com muito compromisso ultimamente, mas estou respondendo a todo mundo. Tenha um pouquinho de paciência que a gente vai encaixar tudo para vocês. Falou galera! Eu quero que você fique de boa, que você entenda, meu irmão. Ifá é a grande manifestação do espírito, da verdade, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Que Oxalá, abençoe a todos e até a próxima. Essa é a nomenclatura, Olorum ou Zambi. Zambi vai estar muito mais lá para a parte do Sudeste... Zambi vai estar um pouco mais lá para o Sudoeste da África, tá? E era assim como ele era utilizado, entre a... E era assim que ele era utilizado nas culturas africanas. E Ifá respondia no jogo de busos, principalmente. Enxugando. Derretendo em 3, 2, 1. Ai, pai do misericórdia, socorro. Isso muda tudo e eu não sei onde parar, porque você vai ter que cortar, se eu não sei que eu faça o vídeo de novo. Tudo bem, vamos lá. Tive que ser assim, será? Tenta fazer erratas nos nossos vídeos finais aí e tal. Tá coçando na nariz. Então, ele é também conhecido como... Mas para a gente não se perder. Então, ele é o grande... Demorou para esse cara encher o saco, né? E aí Fui, mas...